Vamos lá, Mateus capítulo 16, eu vou ler com vocês a partir do versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos o seguinte, quem diz o povo, quem diz o povo ou quem os homens dizem que o filho do homem é? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros que tu és Elias, outros Jeremias, ou então algum dos profetas, então Jesus faz a segunda pergunta que é direcionada aos seus discípulos, não perguntando qual é a opinião que o povo tem a respeito dele, mas qual é a opinião que os seus tem a respeito dele, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és Simão Barjonas, a palavra Simão Barjonas, significa como está aí, filho de Jonas, você vai ver que nesse texto que nós estamos lendo tem muito a ver com filho, o que dizem os homens ser o filho do homem, Pedro diz, tu és o filho do Deus vivo, bem-aventurado és tu Simão, filho de Jonas, guarde esses detalhes por favor, porque amanhã e depois da manhã nós vamos pensar bastante neles, voltado para o discipulado, o que significa ter um compromisso com o Senhorio de Jesus, o que significa essa revelação que Pedro teve, então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne, e nem foi o sangue que te revelaram, isso não nasceu de pesquisas, isso não nasceu de estudos teológicos, em gabinetes, em filosofias, isso não nasceu na Torá, isso não nasceu aqui na terra, no coração dos homens, isso foi revelado pelo meu Pai, o meu Pai que está nos céus, Ele revelou isso para você Pedro, por isso você é um homem bem-aventurado, porque você é alvo de uma revelação que não tem origem nessa terra, não tem origem em carne, não tem origem em sangue, o homem natural não pode entender isso de forma alguma, se pelo Espírito não lhe for revelado, então Jesus diz também, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra da revelação que você teve, sobre esta pedra, sobre a verdade que lhe foi revelada, eu edificarei a minha igreja, você vai perceber que em todo o Evangelho de Mateus, essa é a primeira vez que se usa a palavra igreja, na verdade, em todo o Evangelho de Mateus, só existe duas vezes a palavra igreja, essa de Mateus 16, 18, que está falando de uma, de um organismo vivo, que não pertence à criação dos homens, porque é uma igreja que nasce em cima de uma revelação, não tem origem aqui nessa terra, e no capítulo 18 ele fala, que quando algum irmão for surpreendido em pecado, então, se ele rejeitar a sua repreensão pessoal, depois se ele rejeitar o conselho, e a repreensão do ministério da igreja, então leve-o à igreja, para que sejam conhecidos suas falhas, para que ele então possa se arrepender, se sinta envergonhado, é a segunda vez que usa a palavra igreja, no Evangelho, ou nos Evangelhos, não existe mais, então Mateus 18 é a igreja organismo, Mateus 16, 18, e Mateus 18 é a igreja organização, é isso aqui que nós conhecemos, que nós estamos, é a igreja Batista Betel, é a igreja Brasil para Cristo, é a igreja quadrangular, é a igreja Assembleia de Deus, é a igreja metodista, é a igreja organização, Mateus 18, e Mateus 16, é a igreja organismo, que não tem origem, em seres humanos, o fundamento dela, é divino, quantos estão me entendendo, por favor, diga amém, por isso as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, quantos louvam a Deus, por participar dessa igreja, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus, então advertiu os discípulos, de que a ninguém, dissesse ser ele o Cristo, e desse tempo em diante, começou Jesus Cristo, a mostrar a seus discípulos, que lhe era necessário, seguir para Jerusalém, e sofrer muitos, muitas coisas, dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, perceba, que o seu sofrimento, começa com gente religiosa, vai terminar, nas mãos de pessoas pagãs, mas o seu sofrimento, vai começar, dentro da instituição, vai para Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade, em que Deus escolheu, a cidade, em que Deus manda profetas, a cidade, que todos dizem ser, a menina dos olhos de Deus, e lá, os anciãos, religiosos, os principais sacerdotes, pelo menos, Anás e Caifás, homens que se dizem, representantes de Deus, e os escribas, aqueles que traduzem, a palavra de Deus, de forma que as pessoas, possam entender, como que se deve, aplicar, no dia a dia, as escrituras, esses vão se reunir, e vão começar, a dar início, ao sofrimento, do Messias, o sofrimento de Jesus, mostrando, que a sua rejeição, primeiro, iria acontecer, no mundo religioso, a religião, se tornaria inimiga, do Messias, e ele vai ser morto, mas, no terceiro dia, ele ressuscitará, então, Pedro, chamando a parte, começou, a reprová-lo, o texto ali, diz nessa tradução, na nova versão internacional, a repreendê-lo, dizendo, nunca Senhor, nunca isso, nunca isso, te acontecerá, a minha tradução, diz, tem compaixão, de ti, nunca isso, te acontecerá, tenha, compaixão, de ti mesmo, mas, Jesus, voltando-se, voltando-se, para quem? Voltando-se, para os discípulos, porque, Pedro, o levou, a parte, Jesus, voltando-se, para os discípulos, dando as costas, a Pedro, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és, para mim, pedra de tropeço, porque não cogitas, ou não pensa, das coisas, que são de Deus, e sim, das coisas, que são dos homens, então, disse Jesus, aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á, pois que aproveita o homem, se ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, ou que dará o homem, em troca, da sua, alma, amém, Deus abençoe, a leitura da sua palavra, queridos, esse texto, que, eu acabo de ler com vocês, eu gostaria muito, que vocês guardassem isso, como uma, como uma riqueza, isso que nós lemos, é um, um território sagrado, que nós acabamos de percorrer, é um momento extraordinário, na vida do Senhor Jesus, e na vida de Pedro, e desses discípulos, que estão ali, o contexto, vocês sabem, Jesus está, alertando, seus discípulos, com relação, a se preocuparem, ou a terem cuidado, com um certo tipo, de doutrina, vocês sabem, o que é doutrina, doutrina, é aquilo que dá a direção, doutrina, eu já falei aqui, para vocês uma vez, que significa, dar direção ao broto, orientar o raminho, porque logo, logo o raminho, vai virar um galho, e depois o galho, vai virar um tronco, e aí não tem como mais, dar direção, então Jesus está dizendo, cuidado com a doutrina, que vocês estão recebendo, porque é ela, que vai dar direção, a vocês, é ela que vai orientar vocês, e se a doutrina, for errada, vocês logo, deixarão de ser um brotinho, vão ser um galho, vão ser um tronco, vai ser muito difícil, corrigir isso, ele fala, os discípulos entendem, no versículo 12, do capítulo 16, que Jesus disse, que eles deveriam, se acautelar, não de fermento, de pães, mas sim, que esse fermento, que Jesus está dizendo, o fermento, dos fariseus, e dos saduceus, está bem claro aqui, que era a respeito, da doutrina, dos fariseus, e dos saduceus, que Jesus estava dizendo, não é isso que diz aí, o versículo 12, a conversa, começa mais ou menos, no capítulo 15, quando vem de Jerusalém, numa viagem bem longa, onde Jesus estava, vieram de Jerusalém, fariseus, e escribas, esses dois grupos, vieram de Jerusalém, para, para tentar Jesus, vocês sabem, que o tempo todo, eles, eles, questionavam Jesus, a religião, sempre questionava Jesus, e esses fariseus, vieram, fizeram uma viagem longa, por causa de uma coisa, simples, eles estavam preocupados, com a lavagem das mãos, porque parece que Jesus, e os seus discípulos, não era apenas, questão de higiene, eles não estavam, lavando a mão, por causa da higiene, que tem que lavar as mãos, para se alimentar, mas sim, porque os fariseus, converteram, um gesto, de higiene, uma atitude higiênica, lavar as mãos, para se alimentar, em uma, tradição religiosa, então, para eles, era muito importante, manter a tradição religiosa, a ponto de fazer, uma viagem longa, para chegar para Jesus, e dizer, viemos de longe, porque sabemos, que o Senhor, não lava a mão, para comer, nem os seus discípulos, lavam as mãos, para comer, porque, é a pergunta do versículo 2, porque, que os teus discípulos, estão, transgredindo, as tradições, ou a tradição, dos anciãos, de Israel, comendo, sem lavar as mãos, aí, você vai começar a entender, porque, que Jesus fica bravo, com eles, em Mateus 23, dizendo, seus hipócritas, fariseus, vocês, que, engolem, um camelo, mas, coam, um mosquito, vocês, que, deveriam se preocupar, com coisas grandes, vocês, não se preocupam, com as coisas grandes, engolem, passa batido, e, as coisas, insignificantes, da vida, vocês, se preocupam, tanto, a ponto, de, coar, vocês, ficam aí, é o que Jesus, disse, em Mateus 23, preocupado, com as coisas, pequenas, e, esquece, as coisas, mais, importantes, passa batido, vocês, conseguem, engolir, o elefante, mas, as coisas, insignificantes, que, não são, não são, centrais, não são, são coisas, periféricas, não são, o eixo, da vida, mas, são coisas, que, pode-se, passar batido, vocês, não, vocês, percorrem, o mar e a terra, disse Jesus, em Mateus 23, para fazer, um discípulo, e, depois, de feito, discípulo, vocês, o transformam, em duas vezes, filho, do inferno, então, olha como, esses camaradas, é, estão valorizando, mais, a tradição, religiosa, do que, os mandamentos, de Jesus, e Jesus, está dizendo, cuidado com isso, porque é um fermento, a tradição, religiosa, é um fermento, que, pode, roubar, vocês, do reino de Deus, cuidado, com a tradição, religiosa, e, os fariseus, são, esses mestres, em pegar, as escrituras, e, dizer assim, não, as escrituras, não são suficientes, para nós, a gente, precisa, acrescentar, mais, e, quem, conhece, um pouco, do, principalmente, aquele livro, a ética dos pais, e, alguma coisa, do Talmud, vai perceber, que, os fariseus, e os escribas, acrescentaram, 366, mandamentos, a mais, além, daqueles, que, já, estavam, na Bíblia, porque, eles, achavam, que, os mandamentos, de Deus, não, eram, suficientes, aí, criaram, mais, um, mandamento, para, cada, dia, 366, mandamentos, porque, tem, um, bissexto, que, tem, um, dia, mais, então, são, 366, mandamentos, a, mais, os, cara, por isso, que, eram, chamados, de, fariseus, eram, separados, e, se, você, for, ler, o, apóstolo, Paulo, Mateus, em, atos, 23, ele, vai, chamar, os, fariseus, de, seita, a, seita, mais, severa, do, judaísmo, então, nem, era, judaísmo, era, uma, seita, dentro, do, judaísmo, tem, eles, tinham, muitas, questões, até, tradições, deles, aqui, estou, falando, só, de, uma, que é, lavar as mãos, você, vai, ler, em, Marcos, capítulo 7, lavar o jarro, lavar até a cama, eles, lavavam a cama, após, a sua relação sexual, com a esposa, eles, achavam, que a cama, ficava, imunda, então, todo dia, tinha que lavar a cama, deles, leia isso, você, vai ver lá, e, Flávio José, diz, que tinha, fariseus, que só tinha, relação sexual, com a sua esposa, e, não se escandalize, que eu não vou dizer, porque isso está nos livros, a única parte do corpo dele, que ficava à vista, era os seus órgãos genitais, tudo tinha que ficar coberto, tanto ele, como a esposa, que era para não se contaminar, mandamentos de fariseus, muitos deles, eu não serviria para ser, um fariseu, muitos deles, nem você, muitos deles, foram se tornando, tradições, e você sabe, qual é a força da tradição, a tradição religiosa, é algo maligno, a gente tem que tomar, muito cuidado, com a tradição religiosa, porque a tradição religiosa, às vezes, coloca a mãe de Jesus, no lugar de Jesus, coloca os apóstolos, de Jesus, no lugar de Jesus, e é uma tradição religiosa, que vem há séculos, e você inventa, em querer mudar isso, é como o meu avô, eu nunca, na minha vida, me lembro, do meu avô, do meu pai, ou da minha mãe, me levar, sequer, nos meus 18 anos de vida, a uma igreja católica, os meus pais, diziam ser católicos, meus avós, diziam ser católicos, eu não lembro, nunca, deles terem me levado, e eu era traficante, eu era ladrão, eu tinha 19 processos, aí me converti, voltei para casa, nove meses depois, totalmente renovado, livre de drogas, livre do crime, uma nova criatura, e então, meu avô, olhou para mim, me viu com a bíblia, diz para mim, aqui você não coloca os pés, e o meu pai, pegou a mesa de casa, virou a mesa, com as quatro pernas, para cima, olhou para mim, arregaçou a manga, e disse assim, se existe Deus e Lúcifer, eu sou o Lúcifer, disse o meu pai, para mim, para fora da minha casa, porque o meu pai, disse que você traiu, a nossa tradição, eu por respeito, ao meu pai, não perguntei, que tradição, a única tradição, que eu tinha, era fumar maconha, eu não lembro de religião, eu não lembro de ler bíblia, eu não lembro de rezar, eu não lembro de ir à missa, eu não lembro de igreja, eu não lembro de nada, mas por respeito ao meu pai, eu não perguntei, mas olha a força da tradição, a tradição dos homens, se opõe ao reino de Deus, a cultura religiosa, pode roubar você, costumes religiosos, pode roubar você, quantos estão me entendendo, por favor, diga amém, aqui em Mateus capítulo 15, Jesus dá uma resposta, para eles, Jesus disse assim, olha, vocês estão acusando, os meus discípulos, de transgredirem, a tradição dos anciãos, porque eles não lavam, as mãos para comer, eu tenho uma pergunta, para vocês, versículo 3, por que vocês, transgridem, o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição, vocês estão me acusando, de transgredir, a vossa tradição, e eu estou fazendo, uma pergunta, por que vocês, quebram, os mandamentos de Deus, para obedecer, a tradição de vocês, por que a tradição de vocês, é mais importante, do que a palavra, de Deus, e quando eu me refiro, aqui a tradição, eu citei, citei, aleatoriamente, a igreja católica, mas a tradição, ela pode, está dentro da igreja evangélica, a tradição, ela pode estar, em uma forma, de criação, que nós tivemos, que é anti-evangelho, até mesmo, dentro da igreja, a gente pode ter, algumas práticas, que não agradam a Deus, mas que a gente, honra mais, do que os mandamentos, de Deus, a gente valoriza, mais aquele comportamento, do que, a palavra de Deus, a gente, morre, por aqueles usos, e costumes, mas a gente, não morre, pela palavra, pode ter aí, as igrejas, que se separam, por causa da palavra, é muito pouco, agora, igrejas, que se separam, porque, a mulher, cortou o cabelo, porque o homem, foi para a praia, de bermuda, a igreja, igrejas, que se dividem, porque o camarada, é um escândalo, pregar, sem gravata, um apóstolo, de camisa polo, você sabia, que isso, é um escândalo, para muita gente, se tem uma coisa, que eu não gosto, eu posso usar, mas eu não gosto, é de ficar internado, e ficar internado, não é ir para o hospital, não, é usar terno, tem uma agonia, parece que eu estou preso, parece que eu estou amarrado, não consigo, ser eu no terno, eu fico internado, e eu sei, que tem igrejas, que deixaram, de me convidar, não é porque, eu não prego a palavra, porque eles sabem, que o que eu mais prego, é a palavra, mas eu não funciono, conforme a cultura deles, então, mais importante, para eles, é manter a cultura, do que abraçar a palavra, é manter a tradição, do que abraçar a palavra, quantos me entendem, por favor, diga amém, então, olhe, por gentileza, olhe a pessoa, que está do celular, diga assim, cuidado com o fermento, dos fariseus, está aí, está aí, a gente julga, as pessoas, pela aparência, a gente julga, a pessoa, pela roupa, que ela usa, pelo jeito, do cabelo dela, a gente julga, as pessoas, o fermento, dos fariseus, está em nós, eu vou mais a frente, Jesus, Jesus, quando pergunta, por que que vocês, invalidam, o mandamento de Deus, para guardar a tradição de vocês, e aí Jesus diz, porque, o mandamento de Deus, diz, honre o seu pai, versículo de número 4, Deus ordenou, honra o teu pai, a tua mãe, e quem maldisser, o seu pai, ou a sua mãe, seja punido, de morte, mas, vocês, mudaram, o mandamento de Deus, não é mais importante, vocês disseram o seguinte, se alguém, disser ao seu pai, a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias, aproveitar de mim, esse jamais, honrará o seu pai, e a sua mãe, assim, vocês, invalidam, a palavra de Deus, por causa, da vossa tradição, ou seja, pai, mãe, o que vocês, poderiam aproveitar, de mim, o tempo já passou, agora, eu não posso fazer mais nada, para vocês, porque, a minha vida agora, é servir a Deus, o que eu tenho agora, é corban, é oferta, para o Senhor, ou, uma outra tradução, pode significar, olha pai, olha mãe, eu queria dar um dinheiro, para a senhora, eu queria ajudar a senhora, mas, eu comprometi isso, na igreja, para o reino de Deus, então, eu prometi, dar para Deus, eu não posso dar para vocês, mas, Jesus disse, hipócritas, vocês estão invalidando, queridos, eu falo isso aqui, veio aqui na minha mente, agora, eu falo isso aqui, é, uma experiência minha, eu tinha 24, eu tinha 23 anos, que eu não casei, com 24 anos, minha esposa e eu, fomos pregar no Japão, eu contei, eu acho que o pessoal aqui, já conhece essa minha história, eu voltei do Japão, e eles me deram, na época, 6 mil dólares, 6 mil e 32 dólares de oferta, os dois, dois meses e pouco, que eu fiquei lá, e vendi livros, e vendi, é, fitas, cassetes, e, enfim, eu e a minha esposa, voltamos com esses recursos, eu tinha um fusquinha, vocês conhecem a história do meu fusca, meu fusca, ah, se ele falasse, eu passei na frente de um, de um condomínio, de, de um terreno, assim, várias chácaras, eu tinha esse dinheiro em mãos, eu nem sequer pensei em trocar de carro, eu estava feliz com o fusca, o meu ungido, eu chamei ele de ungido, porque, ele tinha um vazamento contínuo de óleo, então, toda rua que eu passava, eu dizia, unja essa também, senhor, e, todas as ruas que eu ia andando, eu ia pedindo para Deus ungir, por causa do meu ungido, que ia vazando óleo para todo lugar, né, depois, apelidei ele de embaixador, porque ele só pegava na baixada, né, eu não colocava ele nunca em rua reta, porque diácono de igreja ia me ajudar a empurrar, eu sempre arrumava uma banguela, assim, para deixar ele para pegar no tranco, esse carro tem tanta história, que um dia eu desmaiei dentro dele, desmaiei dentro do meu carro, abriu o sinal, eu pus a primeira, na hora que eu saí, o banco descolou, eu perdi o sentido, eu só acordei, acordei com uma mulher batendo no ouvido, moço, moço, está tudo bem, está tudo bem aí, está tudo bem, ah, meu Deus, esse carro, mas eu nem pensei em trocar o que eu gostava dele, parei lá, falei para a minha esposa, vamos parar, que desce, a minha esposa desceu do carro, o que foi? Falei, estenda a mão aí, na Castelo Branco, quilômetro 119, cidade de Boituva, está vendo esses terrenos aí? Ela disse, estou vendo, estende a mão, ela disse, mas para que eu vou estender a mão? Falei, estende a mão, Deus vai dar um terreno aí para nós, ela disse, Deus, está um terreno para nós aqui? Falei, é, usa pelo menos a minha fé, não precisa você ter fé não, vamos, e a Lohom estendeu a mão, e eu orei, Senhor, de repente eu senti vontade de ir lá na casinha, tinha uma casinha lá do cara vendendo as coisas, cheguei lá, quanto é que custa um terreno aqui? Ele viu, eu com o meu fusquinha, ele olhou e falou assim, é, aqui é o seguinte, meu filho, é de 20 mil a meio milhão de reais, como que você dissesse assim para mim, isso aqui não tem nada para você, eu falei assim, eu posso olhar esse de 20 mil? Ele falou, pode, aí me mostrou bem, eu ficava perto de uma esquina assim, um terreno de 20 mil reais, aí eu fui, na época o dólar estava 3, 40 e pouco, não sei o quê, aí eu fui, troquei, consegui pegar os 20 mil, eu falei, meu Deus, Lohom, vai dar para comprar o terreno? Ela disse, então vamos, chegamos lá com o meu fusquinha, o cara me olhou, e disse, opa, tudo bem, eu falei, ó joia, eu vim aqui para comprar o terreno, eu disse, comprar o terreno, é qual? aquele ali de 20 mil, e como é que você vai pagar? Eu vou pagar a vista mesmo, então o senhor pode entrar aqui, quer um cafezinho, não sei o quê, e tal, aí, ok, comprei o meu terreno, pensei assim, ah, com certeza se Deus me deu o terreno, Deus vai me dar condições de construir a casa, então quem casa, quer casa, eu e Lohoma tinham um ano e meio de casados, então vamos sonhar, aí eu estou na casa dos meus pais, e a casa dos meus pais, era assim, aquelas casinhas de CDHU, que para entrar no banheiro, tinha que entrar de ré, tão pequenininho que era, era muito pequenininha a casa, e um dia eu estou lá murmurando, aquele monte de neto, minha mãe tinha 26 netos na época, bagunça, meu Deus, meu pai, dá uma casa maior para minha mãe, essa casinha, e eu me tornei, é como se Deus dissesse assim para mim, Edson, seja a resposta da sua oração, que às vezes a gente ora, oh Deus abençoa aquele irmão, e a gente tem o dinheiro para abençoar aquele irmão, mas a gente quer que Deus usa outro, aí Deus falou comigo assim, seja a resposta da sua oração, você não está orando para sua mãe ter uma casa melhor? Dê uma casa melhor para sua mãe, eu disse, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou dar uma casa melhor para minha mãe? aí chamei, aquilo foi entrando no meu coração, chamei a Lohoma, e eu disse, amor, eu quero fazer uma aliança com Deus e com você aqui agora, e ela disse, o que que é? eu falei, eu e você, a gente vive na casa dos outros, três meses aqui, dois meses lá, um mês aqui, a gente não tem casa, e o nosso sonho é ter a nossa casa, a gente comprou esse terreno, com o sonho de fazer a nossa casa, mas, eu quero fazer uma aliança com você, a Bíblia diz para honrar pai e mãe, então eu e você não vamos ter a nossa casa, enquanto a gente não construir para os meus pais, e depois construir para os seus pais, não sei quantos anos isso vai levar, mas eu quero saber se você está comigo nessa visão de honrar os nossos pais, e a minha esposa disse, claro, queridos, eu fiquei sete anos e nove meses, sete anos e nove meses, pregando, recebendo ofertas, vendendo minhas fitinhas cassetes, vendendo meus livros, durante esses sete anos e nove meses, sete anos e nove meses, eu acho que eu levei a Lohama duas vezes para o restaurante, eu acho que eu levei duas vezes para o restaurante, em quase oito anos, porque a gente tinha que pagar os pedreiros, toda sexta-feira, e nós ficamos quase oito anos, trabalhando para construir a casa dos meus pais, e para construir a casa dos meus sogros, e depois de quase oito anos, nós terminamos de construir as duas casas, os meus pais ficaram em uma alegria imensa, de ver eu dando uma casa para eles, com três quartos, sala, cozinha, banheiro, pela fé eu fiz garagem para o carro também, e a minha sogra ficou muito feliz de ver, eu construí um galpão em cima da casa dela, que era rente a laje, era rente a rua, hoje a minha sogra está tão feliz, que tem uma igreja em cima, ela alugou, tem um salário maravilhoso, eu falava, você é um genro maravilhoso que eu tenho, porque ela recebe lá, sei lá, acho que quase dois mil reais, todo mês, desse galpão que foi feito, que eu construí em cima da casa dela, além da casa dela, que fica no nível de baixo da rua, toda feliz, me beija, me ama demais, por isso, ok, o tempo passou, honrei meu pai, honrei minha mãe, honrei minha sogra, meu sogro, e, crendo nisso daqui, que é o primeiro mandamento com promessa, e eu sei que eu estou falando para a gente aqui, e eu sei que você já está sentindo aí, você precisa ajudar os seus pais, honrar pai e mãe, não é só dizer, ó pai, eu te amo, você vai lá na casa do seu pai, você vê que o telhado está furado, dia de chuva, desce água lá, que parece uma cachoeira, e você fica orando, ó senhor, arruma alguém para arrumar, fariseu, honra os seus pais, e eu sei que tem gente aqui recebendo direção de Deus agora, nesse momento, se tem uma coisa que Deus fez, que é o seu primeiro mandamento, ele não é o primeiro mandamento do decálogo divino, ele já tinha dado vários mandamentos, mas é o primeiro mandamento que vem acompanhado com promessa, se você honrar o seu pai e a sua mãe, os seus dias serão abençoados sobre a terra, ok, passaram-se os anos, um tempo atrás, eu fui para a cidade de São Roque, para alugar uma casa, porque as minhas filhas estudavam lá, e os aluguéis estavam muito caros, e a minha esposa disse assim, amor, vamos no banco pedir um empréstimo, para a gente abrir um condomínio lá, é empréstimo ou financiamento? financiamento, é financiamento, sei lá, 10 anos para pagar, e eu fui lá no banco, tinha umas casinhas lá, um condomínio que fizeram, era para, eu falei, vamos lá, em vez de eu ficar pagando 2 mil reais, 1.800 de aluguel, é o dinheiro que eu pago do financiamento, eu vou ter a minha casa, e eu fui lá, e o gerente deu risada na minha cara, ele falou, não, meu filho, você só consegue aqui 120 mil reais, que é a minha casa, a minha vida, e a casa lá era 300 mil reais, e eu disse, não, mas por que, eu não devo nada para ninguém, eu nunca devi nada para ninguém, ele falou, e esse é que eu sei o problema, eu falei, como assim meu problema? ele falou, banco funciona com crédito, você não tem crédito, não existe prova, de que você é um mau pagador, mas também não existe prova, de que você é um bom pagador, porque você nunca comprou, o financiado para pagar, então não tem um histórico, de que você comprou e pagou, é assim, é assim meu filho, aí saí triste, rapaz, falei, puxa vida, aí estamos saindo do banco, a minha esposa falou, amor, e se a gente vender, aquele terreno, que a gente comprou, lembra, quando tinha o Fusquinha, lá em Boituva, falei, é mesmo, lembro, se a gente vender, e dar ele de entrada, aí a gente pensou, uns 80 mil, deve valer uns 80 mil, 85 mil reais, esse terreno, aí liguei lá, para uma imobiliária, a moça falou, eu falei, olha, eu tenho um terreno, na rua tal, e ela falou, rua Ébano, número 2, esse terreno, o senhor é o dono desse terreno, falei, está todo mundo atrás desse terreno, eu falei, é mesmo, tem aqui o seu Pedro, peraí, que eu vou ligar para ele agora, ligou para o seu Pedro, ele é o mais interessado, porque o terreno de trás é do irmão dele, e o terreno do lado é da irmã dele, eles querem fazer uma chaca grande lá, e querem esse terreno, eu falei, peraí, eu estou com ele aqui, estou com ele na linha aqui, e é o seguinte, ele está dizendo para você, que paga para você hoje, te dá a vista, para você não vender para mais ninguém, e te dá um preço bom, para você não fazer, pechincha, para você não aumentar, ele te paga agora à vista, esse terreno, e eu falei, está bom, mas é, quanto é que ele paga, você pode me pegar o dinheiro hoje, eu falei, está bom, mas você pode me dizer quanto é que ele paga, ele paga hoje 240 mil reais, foi a minha casa, então hoje, hoje eu tenho uma casa, que já foi avaliada em 400 mil reais, que foi um terreno de 20 mil reais, que eu comprei, por isso que dizem, quem compra terra não erra, mas é a honra dos meus pais, eu sei disso, foi honrar pai e mãe, que com 20 mil reais, aquele terreno, que eu tinha planos de construir a minha casa, no final, não construí minha casa, construí para os meus pais, e honrei o mandamento de Deus, e hoje, eu tenho uma casa, que as minhas filhas olham e falam, pai, a gente mora aqui, a gente mora aqui, pagamos 20 mil reais, você pode dizer para o seu irmão aí, honra o seu pai e a sua mãe, se o seu pai e sua mãe estiver vivos, ou os pais aí, mas honra, honra em nome de Jesus, honre, quantos estão recebendo essa palavra, por favor, diga amém, então Jesus diz, no versículo 7, de Mateus 15, isso aqui é uma introdução, para eu chegar amanhã com vocês, em Mateus capítulo 16, que eu preciso ter esse pano de fundo com vocês, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, esse povo honra-me com os lábios, é um, verbalmente falando, vocês conseguem me honrar, quem olha para vocês, vem vocês adoradores, mas quem olha para o coração, e eu que sou Deus, olho para o coração, sei que o coração de vocês, está longe de mim, porque vocês honram mais tradições, do que mandamento da palavra de Deus, versículo 9, em vão vocês me adoram, é uma coisa vazia, pode ser bonito, pode ter fumaça, pode ter guitarra, pode ter bateria, pode ter, sei lá, esses instrumentos todos, pode ter voz bonita, pode ter, pode ter tudo bonito, mas diz o texto que é em vão, em vão vocês me adoram, porque vocês estão ensinando, olha aí o versículo 9, doutrinas que são, regras, preceitos, de homens, vocês estão, os seus ensinamentos, essa tradução diz, os seus ensinamentos, não passam de regras, ensinadas, por homens, a minha tradução diz, preceitos, doutrinas, que são, preceitos, preceitos, você sabe, que significa costumes, costumes, de homens, que são mais valorizados, do que, os meus mandamentos, e a gente pede tanta bênção, por isso, eu não sei se eu já contei, para vocês aqui, uma vez, eu fui em uma cidade, chamada Pretória, na África do Sul, e era um, um congresso mundial, de missões, e tinha um bispo, que eu queria conhecer, de todo jeito, ele era conhecido, como um apóstolo, da Tanzânia, ele tinha aberto, mais de 5 mil, grandes igrejas, na África, fora as congregações, pontos de pregações, hospitais, asilos, leprosários, cara, eu queria conhecer esse homem, eu falei, eu vou ser abençoado, por esse homem, pelo menos, ouvi a pregação, sei que não posso, chegar perto dele, mas pelo menos, ouvi a pregação dele, eu vou ouvir, e eu não fui almoçar, aquele dia, para garantir, um lugar, legal, e na hora do almoço, eu vi que estava, tudo vazio, tinha uma salinha assim, eu falei, eu vou lá naquela salinha, orar um pouco, que era uma salinha, estava lá, sala de oração, e eu disse, eu vou orar um pouquinho lá, o pessoal está tudo almoçando, vai dar tempo de orar, e voltar, e arrumar um bom lugar, aqui para mim, e eu entrei lá, naquela salinha, e estou orando, falando com Deus, uns 10, 15 minutos de oração, de repente, eu senti um vulto, que entrou lá, alguém abriu a porta, e eu senti um vulto enorme, que passou, assim, aquele vento, perto de mim, e comecei a escutar, uma voz muito grossa, só que eu senti, que a voz estava, muito perto de mim, e a sala, não era tão pequena, essa pessoa, podia, ter escolhido, um outro lugar, para orar, mas veio orar, bem pertinho de mim, e quando eu abri os olhos, esse camarada, era um, um senhor escuro, assim, um criolão, de uns dois metros, de altura, ele dobrou os joelhos, com trazer, na minha direção, de forma, que quando eu abri os olhos, eu dei de cara, e sabe o que, que me chocou, é porque ele estava, de saia, ele estava de saia, com um tipo de cipó, quase aparecendo, nas nádegas, aquela perna peluda, eu não consegui mais orar, eu perdi a minha bênção, falei, não é possível, falando aquela língua dele lá, falei, não é possível, cara irreverente, tanto lugar, para ir orar, vem orar aqui, e eu saí, daquela salinha de oração, meio bravo, ok, o pessoal começou a chegar, aí foi enchendo, e tal, e aí chegou, cantaram, fizeram uma peça teatral, lá de David Linguistone, e de repente, chamaram, o pregador da Tanzânia, e quando chamaram, o pregador da Tanzânia, sabe quem era, era o cara da saia, Deus me deu o privilégio, de orar com o apóstolo, que eu queria conhecer, do meu lado, pertinho, tão pertinho, mas o meu preconceito, de ver um homem de saia, isso é jeito de se orar, essa, me fez, gente, eu, enquanto ele foi subindo a escada, assim, para ir para o público, eu fui encolhendo no banco, lá na frente, assim, perdi a bênção, de ter um tempo de oração, com o apóstolo da Tanzânia, por causa da, dos meus preceitos, ou dos meus preconceitos, ou dos meus paradigmas, e a gente vai perdendo, um monte de bênção, eu não sei, até que hora que eu posso ir, pastor Dan, você me dá um toque aí, pastor Dan, se eu me dá um toque, se eu levanta aí, se eu fizer assim com a mão, eu vou fingir que não estou enxergando, tá bom? O apóstolo é que manda aí, e aí, o Senhor Jesus vem tratando do assunto do homem, que eu vou, eu vou pensar um pouco com vocês amanhã, a partir disso, o que é o homem, que Jesus então vem dizendo para eles, olha, eu sei que o lavar a mão é uma questão higiênica, mas não pode ser uma questão religiosa, não é o lavar a mão que vai tornar vocês puros diante de Deus, o que adianta ter as mãos limpas e o coração sujo? O que adianta vocês lavarem o corpo, mas ter a alma empobrecida e suja? O que adianta vocês lavarem o exterior do corpo, mas por dentro está sujo? O que adianta vocês pintarem o sepulcro de branco, bonitinho, mas lá dentro está cheio de ossos, de mundiça? O que adianta vocês viverem essa religião da aparência? E eu acho que é Lucas 16, versículo 2, é a mesma conversa, só que em Lucas 16, 2, Jesus acrescenta algo, Evangelho de Lucas, capítulo 16, o Senhor Jesus, e ele não é o versículo 2, não, mas ele vai falar, eu preciso lembrar de onde é que está, quando Jesus diz assim, acautelaivos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, acho que é Lucas 14, é isso mesmo, Lucas 14, você vai ver Jesus dizendo, e também Lucas 16, os dois textos, Jesus está chamando esses fariseus, chamando a atenção deles, exortando eles, e Jesus vai dizer, que o fermento dos fariseus, é a hipocrisia, o que é a hipocrisia? fermento dos fariseus, Mateus 16, ele fala, acautelaivos do fermento dos fariseus, tomem cuidado, porque isso corrompe a vida, e aqui em Lucas, ele vai dizer, que o fermento dos fariseus, é a hipocrisia, é fingir ser, aquilo que não é, é você, colocar uma máscara, eu estou tentando, achar de verdade aqui, é Lucas 12, versículo 2, Lucas 12, versículo 2, Jesus diz, versículo 1, última parte, acautelaivos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, então, quando ele fala, para a gente tomar cuidado, com o fermento, que é o fermento levé da massa, um pouco de fermento levé da massa, são essas pessoas, que valorizam mais, a tradição, do que os mandamentos de Deus, os seus costumes, os seus paradigmas, a sua forma de ver a vida, do que a palavra de Deus, os seus sentimentos, mais do que a palavra de Deus, ele vem falando para a gente, tomar cuidado, porque, esse fermento, é uma espécie de máscara, hipócritas, é aquele que se cobre, como uma máscara, é aquele que finge, ser aquilo que não é, é viver de aparência, e a gente tem que tomar cuidado, com esse fermento, bom, eu vou terminando aqui, dizendo para vocês, que no capítulo 16, um outro grupo de pessoas, se aproximam de Jesus, e está no versículo de número 1, que esses fariseus, chegam junto com os saduceus, no capítulo 15, eles chegam com os escribas, e no capítulo 16, eles chegam com os saduceus, então a gente tem aqui, três grupos, a gente tem os fariseus, a gente tem os escribas, e a gente tem os saduceus, os escribas, viviam mais grudados, com os fariseus, então eu vou deixar de um grupo só, os fariseus, e os saduceus, os fariseus, tinham esse costume, de acrescentar, alguma coisa, a palavra de Deus, os saduceus, já iam, para o outro lado, os fariseus, eram líderes, da religião, do povo, eles estavam lá, para o povo, os saduceus, eram da elite, eles pertenciam, ao cinédrio, eram líderes, do cinédrio, era a elite, de Israel, eles estavam, do lado, das pessoas ricas, então, nos fariseus, eu tenho, a tradição, humana, e nos, saduceus, eu tenho, o problema, da razão, humana, porque os saduceus, não criam, em nada, basta você, ler, atos 23, versículo 8, eles, não acreditam, em espíritos, eles, não acreditam, na existência, da ressurreição, vocês podem ver, que eles provam, Jesus dizendo, olha, um cara casou, com sete mulheres, na ressurreição, tal, quem é que vai ser, porque eles, não acreditavam, na ressurreição, uma mulher, que casou, com sete homens, na final, ela vai ser, ela vai ser, mulher de quem, desses sete, aí Jesus disse, vocês estão em erro, eles não criam, em ressurreição, eles não criam, em vida após a morte, não criam, em anjos, não criam, em espíritos, eles não criam, em nada, do sobrenatural, parece um grupo, de pessoas, que a gente tem hoje, os fariseus, é um grupo, de pessoas, que a gente vê, de forma bem clara, mas, a gente vê muitos, de forma, não tão clara, mas, estão aí, representando, os saduceus, hoje, de pessoas céticas, de pessoas, que a razão humana, prevalece, sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, não parece lógica, para eles, se é eles, que estão no barco de Pedro, e Jesus diz, lança a rede, para o lado direito, e eles dizem, não, não vou lançar, porque a lógica, diz que não tem peixe, eu pesquei a noite toda, eu lancei, a noite toda a rede, eu só peguei sujeira, é claro, eu sou pescador, tu és apenas, um carpinteiro, você não entende de pesca, a lógica, e a minha experiência, diz que o mar, não está para peixe, mas vem Jesus, e disse, lança a rede, do lado direito, do barco, e você vai achar peixe, porque é a capacidade, de crer no sobrenatural, vai contra a lógica, a experiência, diz, não tem peixe, o mar, diz, não tem peixe, mas Jesus, disse, lançar a rede, vai ter peixe, o milagre, vai acontecer, o saduceu, disse, não lanço a rede, de forma alguma, porque foge, da lógica, foge, da razão, é ilógico, o Abraão, arrumar a sua mudança, e você chegar para ele, e dizer, Abraão, eu sei que você está indo de mudança, mas você pode me dizer, para onde é que você vai? E Hebreus 11, versículo 8, diz que ele saiu, sem saber, para onde ia, é ilógico, as pessoas, não acreditam nisso, não tem espaço, para ouvir voz de Deus, não tem espaço, para receber, a visitação de um anjo, não tem espaço, para o falar em línguas, não tem espaço, para a cura divina, não tem espaço, para o agir sobrenatural, de Deus, e vocês sabem, do que eu estou falando, então, eu tenho dois grupos, de pessoas aqui, eu tenho um grupo, de pessoas, nos saduceus, nos fariseus, que acrescentam, as coisas, que estão escritas, e eu tenho um grupo, de pessoas, nos saduceus, que retiram, as coisas, que estão escritas, e você vai ver, tanto no antigo, como no novo testamento, dizendo que isso é proibido, eu acho, que é Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, parece que a minha memória, está falhando um pouco, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, é isso mesmo, nada acrescentareis, a palavra, que vos mando, não sejam fariseu, nem diminuireis dela, não sejam saduceu, não é para aumentar, e também não é para diminuir, é para guardar, a palavra de Deus, olha Apocalipse 22, versículo, o versículo 18, é para os fariseus, e o versículo 19, é para os saduceus, Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, e eu, a todo aquele, que ouve as palavras, dessa profecia, desse livro, testifico, se alguém, lhes fizer, qualquer, acréscimo, Deus, lhe acrescentará, os flagelos, escritos, neste livro, olha o perigo, dos fariseus, e o versículo 19, e se alguém, tirar, qualquer coisa, das palavras, do livro, dessa profecia, Deus, tirará, a sua parte, da árvore, da vida, da cidade, santa, e das coisas, que se acham, escritas, nesse livro, olha o perigo, que a gente, incorre, de estar, participando, do fermento, dos fariseus, e dos saduceus, aqueles, que acrescentam, a tradição, humana, e tornam, a tradição, até mais importante, do que a palavra, e aqueles, que, usam, a razão, humana, quando diz assim, não, eu não acredito, em nada, do sobrenatural, Deus, não pode falar, o Espírito Santo, não pode se mover, hoje, não existe, dons espirituais, não existe, mais, esse negócio, de os anjos, do Senhor, nos visitar, e eu acredito, piamente, que Deus, continua falando, que Deus, continua enviando, anjos, que Deus, continua, enchendo, do Espírito Santo, nós, não temos, autorização, para retirar, nada disso, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, permanece, para sempre, então, eu quero convidar, você, a ficar em pé, essa foi, essa introdução, o que é, que torna, a gente, sadio, como igreja, como grupos, como células, como irmãos, e a gente, entender isso, que a gente, não pode, acrescentar nada, não, que a tradição, não, que a tradição, humana, não tem importância, por favor, não é isso, que eu estou falando, a tradição, tem importância, desde que ela, não entre em contradição, com a palavra de Deus, se a tradição, tem o apoio, das escrituras, viva, essa tradição, com todas, as suas forças, escrituras, porque, essa sua tradição, tem apoio, das escrituras, agora, se a sua tradição, seu costume, aquilo que você recebeu, a forma, como você foi criado, entre em contradição, com a palavra, o meu conselho, para você, hoje, é, abandone, a sua tradição, e abrace, a palavra de Deus, porque é ela, que vai renovar, a sua mente, e vai transformar você, de glória, em glória, tem problema, você usar a razão humana, claro que não tem, porque tem coisas, que você sabe, que é absurdo, que não é questão, de Deus fazer um milagre, é absurdo, Deus não vai fazer, você vai plantar, uma semente de café, e vai dizer, para todo mundo, que está esperando, uma colheita, de jabuticaba, peraí, Deus faz milagre, mas Deus não faz, absurdo, então tem muita coisa, da razão humana, de comportamento, da sociedade, preservação, do meio ambiente, tem um monte, de coisa boa, que você olha, para a razão humana, e diz, legal, estou junto, mas quando exige, de você entrar, no sobrenatural, a razão humana, vai bloquear, e você fala, peraí, entre a razão humana, e a palavra de Deus, eu fico, com a palavra, de Deus, sempre, fique com a palavra, de Deus, e você nunca, vai perder nada, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar, por você, pai, eu quero te agradecer, por essa noite, tão agradável, com esse povo, tão maravilhoso, e pela liberdade, que o teu espírito, que o teu espírito, e eles, proporcionam a mim, para poder pregar, a tua palavra, com ousadia, obrigado, por essa introdução, a esse assunto, que nós estamos tendo, para poder, a gente falar, sobre, o senhorio, de Jesus, e o nosso eu, pedimos, que o senhor, esteja hoje, preparando os corações, através dessa palavra, para que amanhã, a gente esteja, mais sensível, a revelação, daquilo que o senhor, vai falar a nós, dentro do texto de Mateus, capítulo 16, nos prepare, e hoje, aqui, nos humilhamos, diante de ti, senhor, e te pedimos, em nome de Jesus, não deixe, os nossos costumes, nos dividir, não deixe, os nossos preceitos, não deixe, as doutrinas, humanas, nos roubarem, de ti, não deixe, a gente, se cobrir, com máscara, viver, de aparência, por favor, senhor, livra-nos, do fermento, dos fariseus, o senhor, disse, a cautelaivos, do fermento, dos fariseus, ajuda-nos, a ter cautelas, a ter cuidado, a ser vigilante, para que, essa doença, não chegue a nós, e se já está em nós, cura no senhor, o senhor, disse em Mateus 15, versículo 13, 14, toda planta, que o meu pai celestial, não plantou, essa será arrancada, arranca, com raízes, e tudo, senhor, toda planta, que não foi o senhor, que plantou em nós, que foi a tradição, que foi o diabo, que foi os costumes, que foi o mundo, toda raiz, que está em nós, que não foi colocada, pelo senhor, arranca, com as raízes, e tudo, senhor, e que só permaneça, em nós, a semente, da tua palavra, para que produza, como uma árvore, frondosa, e frutifique, para a glória, de Jesus, o senhor, das nossas vidas, pedimos, que assim seja, e todo aquele, que recebe, essa palavra, e concorda, com essa oração, diga amém, e vamos dar um aplauso, bem forte, para Jesus, glória a Deus, Deus abençoe, bem forte, é para Jesus, aleluia,